Salve rapaziada, tamo aqui mano de manhãzinha já, uma boa segunda-feira aí pra vocês, tamo começando a semana agora. Já vamos de trampo né rapaziada, já vamos de trampo que nós tem um monte de coisa pra fazer mano, no Lava Jato, tem que buscar umas coisas ali e tal. E mano, eu vou ir filmando tudo pra vocês, fechou? Vou ir filmando tudo pra vocês, tô aqui com o Mercedão aqui em casa ó, ó o bichão aqui, cê é louco. E mano, antes de continuar aqui fazendo os corre aqui do dia a dia aqui mano, é o seguinte, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, ajuda nós aí, fechou? Comenta, deixa seu comentário mano, sobre o vídeo, assiste o vídeo completo aí no final do vídeo você deixa seu comentário, ou até mesmo na estreia mano, vamos interagir na estreia. E pra quem quer se tornar membro, ter alguns benefícios no chat, selil no seu nome, o que mais? Emojis, enfim, vocês vai ter spoiler também de caminhão novo, essas coisas assim mano, muita coisa. Então quem quiser virar membro, se torna membro aí, quem não quiser, não tem problema também mano, só fortalece no like aí, no comentário e compartilhando já era, já tá de bom tamanho, tá ótimo, fechou? Então é isso mano, é, vamos pro trampo, que o negócio agora tá pegando fogo no Lava Jato rapaziada, o negócio tá cabuloso. Hoje eu acordei meio tarde mano, acordei ó, 11h20 da manhã e o Lava Jato lá, parece que o Lava Jato já tá pocando, pocando, pocando. Eu tô, eu até desengatei o caminhão aqui mano, vou ir só com o cavalo, o Iveco já tá lá no Lava Jato mano, aí deixar os dois lá com carreta e tudo, vixi. Vai virar uma lambuzeira lá, que meu Deus. É, que nem eu falei mano, vou ter que arrumar um carro, ter que arrumar um carro pra mim andar por aí, porque, mano, andar de caminhão não tá dando não mano. Ó, se liga, olha o jeito que tá o Lava Jato mano, olha isso, poxa, até o, o louco, até o 112 do Bruno tá aí mano. Deixa eu ver, ó, aí é mesmo, vou encostar o Mercedão aqui, cadê os, ó lá o Zói lá, mexendo lá na caranga dele. Aí, ó o bichão rapaziada, nossa, caminhão lindo mano, vou nem mexer rapaziada, vou manter ele raizão assim mesmo ó, originalzão, tá maluco. Enquanto o Iveco ó, tá de ponta, nas alturas, deixa eu ver esse 112 aqui mano, eu acho que é o do Bruno mano, eu tenho certeza. Ah, ele mesmo ó, é o do Bruno mesmo, ó o Corolinha, meia altura, ô Zayão. Ô, bom dia Cinderelo. Ah, aquele 112 ali é o do Bruno? É mano, deixou aí, pra lavar. Caralho, e aí, o que você tá fazendo aí? Ah, só tava, é só dando ajeitadinha de leves aí, mas já, tá suave já, tá esperando sempre pra não lavar os carangos aí. Então mano, bora lavar aí que já tá enchendo hein. Bora, bora, vamos começar pelos caminhões né mano, que... Então hoje, hoje tem mais caminhão do que carro? É mano, hoje é dia filho, hoje nós aguardamos os braços, que os braços vão vir cozidos depois. Então mano, e pelo jeito vai vir mais caminhão aí né. Ah, não sei não hein mano, espero que não venha mais não, você é louco, mó trampo. Não, pelo que eu tô sabendo aí vai vir mano, vai vir mais uns dois, três aí, hoje. Ah bixiga, então vamos arrepiar parça, vamos começar logo agora que vai ficar livre. Deixa eu desligar esse carro aqui, oi. Demorou, o que que eu tava pensando? Pode ir lá, desliga lá. Eita bixiga. Deixa o capô aí pra mim. Pera aí. Aí. Vai, aí. É, o que que eu tava pensando? Nós logo aumentar as lavagens dos caminhões hein mano. É mano, tem que aumentar essa parada aí porque... Tipo assim, já tá um preço considerável, mas mano, os caras tá pedindo muito detalhe mano. É, e o bagulho tá estourando, fi, tá poucando aqui. É, e gasta muito produto, você tá ligado né. Imagina só. Mas demorou, vamos aí. Bora, vamos arrepiar. Vou pegar esse vorvão aqui rapaziada. Já vamos lavar mano. Vai pegar isso aí primeiro pra lavar? Pegar isso daqui, pegar isso daqui. Não demorou. Ô, vou tirar a camiseta ali mano, senão vai sujar tudo mano. Vai lá, vai lá. É isso aí rapaziada, bora pro trampo. E é isso, vamos lavar uns caminhãozinhos aqui. Daqui a pouco eu volto aí mano. Lavando aqui, terminando de lavar o bichão aqui. Eu nem sei de quem que é esse caminhão aqui mano. Os homens que recebeu o cara aí. Nem tô sabendo mano. Mas aquele lá eu sei que é o do Bruno. Daqui a pouco eu vou lavar ele. Eu vou ter a honra de lavar o bagulho mano. Isso aí é louco. E vou levar lá pro Bruno ainda. Vamos tirar esse caminhão daqui mano. E mano, o zoninho sumiu. E eu só quero ver onde que ele tá. Mano, eu já sei onde que ele tá. Vamos deixar esse caminhão aqui. O povo vai achar que esse caminhão aqui tá pra venda mano. Caminhão de cliente tá pra venda. Deixa ele aqui mesmo. Pode deixar em cima da calçada. Se não, a multa vem. Mano, quer ver? Ficou olhando. Olha ali rapaziada. Aonde que o bichão tá? Olha isso mano. Não tem dinheiro não. Não tem dinheiro não. Ô maluco. Deixa eu dormir aí caralho. Ô, vou lá buscar os produtos lá mano. Vai ficar aí? Pode ir. Deixa eu dormir aí mano. Demorou, tô indo lá. Olha esse cara mano. Caramba mano. Jogado rapaziada. Jogado, jogado, jogado mano. Ai como é bom ser dono né mano. Caramba. E eu vou lá buscar os produtos rapaziada. De fiorino. Ó a fiorinozinha. Essa daqui é a antiga fiorino do Vitinho mano. Se liga na bichona. Mais um cliente ali mano. Vou pedir pra ele não tocar ali. Pode colocar aí ó. Pode colocar aí parceiro. Pode colocar de ré aí ó. Aí já era. Caramba. Opa bom dia meu querido. Tá bom. Bom. Você precisa. Uma vaginzinha completa. Não, eu vou. Mais tarde eu trago o carro pra lavar. Mas deixa eu falar um negócio que você... É... Eu passo direto aqui. Às vezes quando eu tô indo pra fazenda. Quando eu vou buscar uns negócios aqui na cidade. Vejo uns caminhões parados aqui direto. Você não tem um caminhão pra vender não pô? Quer revender de caminhão? Não, pior que não cara. É... Esses dias aí tinha dois caminhões lá ó. Pra vender ali. Só que aqueles dois caminhões que tá ali agora é meu sabe? Ah, é seu? Os caminhões? É, é meu. E esses daqui é de cliente mesmo. Que aqui é um lava jato sabe? Ah, entendi agora. Porém é que eu sempre passo e vejo uns caminhões entendeu? É, deve ser aqueles dois lá não é? Aquele branco e aquele laranja lá. É, eles mesmo. Eles mesmo. É, é. Aqueles caminhões ali é meu. Eles não tá pra venda não, sabe? Oh, cara. Mas se você souber um caminhãozinho, tô precisando de um caminhão lá pra agregar lá na fazenda lá. Precando de um caminhão e se souber alguém aí, eu quero que eu compro, eu compro. Então, cara. Peraí, chega aí. Dá uma olhadinha aqui, ó. Conhece o Bruno Garcia? Conhece o Bruno Garcia? Eu conheço, rapaz. É o menino famoso na internet. É meu filho assiste bastante. Olha o caminhão dele aí. Esse daí é o caminhão dele, ó. Ah, esse caminhão dele? Ele tá vendendo isso aqui? Será? Ah, esse daí não vende mais. Acho que você pode dar o preço que você quiser, que eu acho que ele não vende isso daí, hein. Ah, rapaz. Não, não. Pensei que tava vendendo. Não, não. É um caminhãozinho bonito. Esse aí da minha época. Eu já tive uns dois, já. É, esse daí é antigo, hein, rapaz. Aí chega aí. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, coisa bonita, hein, rapaz. Isso aí é doido. Laranjadão aqui, eu acho que o senhor não vai gostar muito não, né? Porque se o senhor vai colocar lá pra trabalhar, então eu acho que não vai dar muito certo. Se for pra negócio, quiser vender, eu tenho caro. Não vai ser o que eu vou dirigir, não. Eu vou comprar pra agregar lá, entendeu? Entendeu. Vai ter funcionário pra dirigir aí. Sendo caminhão forte, tá bom. Então, cara, depende. Assim. Ah, vamos negociar certinho, dependendo. Do valor que a gente fechar. Água à vista. Água à vista. À vista? À vista, pô. Eu tenho umas quatro fazendas, pô. Preciso de caminhão urgente pra comprar, porque os outros caminhões já estão nas outras fazendas. Dessa aqui só tá faltando um, pô. Então, mas o preço que eu quiser, você vai ser... Preço que eu pedi. Se quiser vender com a carreta junto, que é até melhor, que eu já agrego tudo de uma vez, entendeu? Então, mas só que o que que pega? Aquele ali é... É... Tipo, o granel, né? E esse daqui é caçamba. Será que aquele ali ia adiantar muito pro senhor? Não, não tem problema não. Eu boto lá, os caras se viram. Meu papel é só comprar. Eu sou patrão de tudo, tô atrás dos caminhões. Tô doido, tô rodando igual um doido aí, pô. Entendi, entendi. Ah, então, é que assim, eu não tô com planejamento de vender, sabe? Certo. Não tô com planejamento não, mas dependendo aí do precinho aí que a gente negociar, certinho, conversar, quem sabe? Demorou, cara. Se você quiser deixar seu contato aí comigo aí, pô, você pode ligar o que quiser. É que não fala aí, tô precisando de um caminhão aí depois dessa semana aí. Se você achar um aí, se você decidir vender o senhor, eu compro, mano. Não, beleza, então. Pode falar o preço que eu compro. Eu entro em contato com você, então. Beleza, ó. Pode deixar. Se você quiser passar seu número aí, pode falar que eu já chamo aqui no zap. Olha lá, ó, meu número lá, ó. Lá em cima lá, ó. 752-555-014. 752-555-014. Ou, se o senhor quiser, eu vou estar sempre aqui, ó. Aqui é minha segunda casa. Você trabalha aqui? É, eu sou sócio aqui, né? Não, demorou, pô. Então, eu vou dar uma passada aí, qualquer coisa aí. Mas vou te chamar no zap. Fechou, beleza. Então vai conversando. Valeu, hein. Beleza, valeu, obrigado, hein, pô. Valeu, obrigado, Igor. Qual é o seu nome, colega? É, Henrique. Henrique, ó, senhor Henrique. Meu nome é Francisco. Francisco, beleza, Francisco. Falou, Henrique. Falou, obrigado. Falou. Aí sim, rapaziada, ó. Fazendeiro, bichão, deve ter um de quatro fazendas. Três ou quatro fazendas, ele falou. Eu sei que ele falou que tem umas três fazendas, mano. Mexiga, mano. Mas e aí, rapaziada? Vocês me ajudam aí agora nos comentários. Cara, eu vendo um desses dois caminhão ou não? Permaneço com eles. Coloco... Meu pai tá viajando com o Iveco, né? Coloco mais um pra viajar com o Mercedão. Monto mais projeto. É, e aí? O que que vocês acham? Não vendo ou eu vendo um? Porque daí se eu vender um, rapaziada, provavelmente eu consigo comprar um NH, quem sabe? Não sei. Mas enfim, deixa aí nos comentários aí pra me ajudar, mano, que vai me ajudar demais. Fechou? Então bora pro trampo. Tem que ir lá buscar esses produtos ainda, mano, que é longe. É longe, mas é longe. Os caras ali que trampam aí, ó. Tá lá fumando cigarrinho. E o bichão, ó. Tá lá, ó. Só dormindo. Não vou acordar ele não, filho. Vou deixar ele aí dormindo aí. Vou pegar a Fiorino. E vou meter macha. Deixar esses caminhões aí, ó. Do jeito que tá aí, já era. Opa, meu parceiro. Aí, ó. Já era. Vou pegar a Fiorininha aí. E hoje lotou de caminhão aqui, rapaziada. Parece que vai chegar mais, mano. Certeza que na hora que eu voltar, vai ter mais um monte aqui, mano. Certeza. Mas enfim. Vamos acelerar, mano. Vou ir até por aqui, ó. Eita, bichinha. Vou ir até por aqui que... E se não, mano. Nossa, mano do céu. Faz tempo que eu não dirijo isso daqui, hein. Olha. Rapaz do céu. Tá o veneno, mano. Tá maluco. Mas é isso. Vamos lá buscar esses produtos aí, rapaziada. Porque senão a gente vai se atrasar. Bora que bora. É, já estamos chegando aqui. Nossa, o negócio demora, hein, rapaziada. Misericórdia, mano. Uma horinha de viagem. O negócio parece que é uma eternidade, mano. Vamos passar esse cara aqui. O cara tá viajando, mano. É aqui na frente do... Do... Do Ceasa, rapaziada. Ceasinha aqui. É bem aqui na frente, ó. Literalmente, mano. Cê tá doido. Poxa, mas nem tem portão aqui, mano. Poxa, tem um pato aqui, mano. Será que vai ouvir a buzina? O cara tem que vir aqui me atender, mano. Senão não tem como, não. Olha lá. Ah, ali ali, o cara ali, ó. Que susto, mano. Fala, meu camarada. Opa, meu parceiro, beleza? Você que é o... Beleza, dia. O negão? Eu mesmo, pô. É. O Ariel pediu pra mim... Vim aqui... Buscar uns produtos aqui. Ah, sempre vou buscar uns produtos. É, ué. Demorou. Pera aí que eu vou destrancar pra você aí. Opa, tem cuidado, hein. Opa. Mano, vou colocar essa fiorina aqui de... De ré aqui, mano. Porque, ó, parece que é um monte de produto, mano. Um monte de caixa. Eu já vou... Postar aqui de ré, ó. Aí, rapaziada. Ele conseguiu aqui abrir o portão aqui, mano. Vem, pode vir, pode vir. Só reto, só. Vai, vai, pode ir. Vai, vai, vai. Pode vir, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem até a rampa. Pode vir. Aí, aí, tá bom, tá bom. Tá bom, aqui, tá bom? Aí, aí, migão. Vê se dá pra descer aí. Aí, ó. Aí, ó. Boa. Ô, louco, na certa. Deixa na rampa aí que tá mais fácil. Você tá doido. Vamos lá ver o... Cadê os produtos? Onde que tá? É aqui, entra aí. Entra aí. Fica à vontade aí. Repara na bagunça não, viu? Ah, tranquilo. É esses produtos aqui, né? Não, não. Nesse... É, tem uns aí... Não, os que vêm na caixa. É esses daqui, não é? Isso, isso. Ah, entendi. Ah, fala pra ori, mano, que o negócio é o seguinte. Mais uns produtos novos aí, mano. Se ele quiser encomendar mais uns bagulho da hora aí. Certo, certo. Só falar comigo aí. As caixas, ó. Não, vou falar com ele lá. Os produtos do novo aí que chegou. Tá nessa prateleira. É esse daqui? Você vai pegar, tá nessa. É. Nessa daqui? Ah, é. Os que vai pegar é desse daí. Os produtos novos que chegou é esses aqui, ó. Tá aqui. É aqui e ali. Ah, entendi, entendi. Vai com os bagulhos de tirar a graxa mais fácil. Ah. Dar brilho no silicone, umas paradas assim, entendeu? Aham, aham, entendi. Ah, não. Vou carregar o carro. Vou carregar aqui, então. Você... É. É quantas caixas? Você sabe quantas que é? Cara, acho que é umas... Oito caixas. Oito, nove caixas. Mas é pequena. Ah, entendi, entendi. Então, fechou, então. Vou pegar um aqui. Pera aí. Demorou. Eu vou... Acho que vou puxar a empilhadeira, mano. Será que... Será que dá pra puxar lá? Melhor. Melhor na empilhadeira. Melhor, melhor. Aí, ó. Consegui pegar uma na mão aqui. Já vou carregando também. Mas se quiser pegar a empilhadeira lá. Vou pegar, vou pegar. Fechou. Aí. Vamos carregar esse negócio aqui, rapaziada. O negócio vai dar um trampinho. Nossa, agora eu não consigo abrir o carro. Eita, bexiga. Calma aí. Deixa eu abrir aí. Abre aí. Só puxar o botãozinho aí pra mim aí. Demorou. Aí, ó. Vou colocar aqui dentro. Caramba. Certo, rapaziada. Então, é... Ah, mano. Vamos carregar esse negócio aqui? Que se não, nós vai... Nós vai demorar umas três horas aqui pra carregar, mano. Aí vai dar ruim. Aí demorou. Vamos carregar aqui o bagulho aqui. Aê. Vamos colocar aqui. Já era. Aê, meu querido. Já tá pronto já. Carregadinho. Certo. É... Vai ter notinha, né? Tem notinha? É. Só tô terminando de anotar aqui que são... Os produtos aqui. Desengraxante, pretinho. Aham. Ó, deixa eu ver aqui o silicone. Caramba. Tem a nota fiscal aqui. É bastante caixa, hein? Rapaz. É, pô. Oxe. Ele não tá nem ligado. Tem dia que sai caminhão daqui, pô. Sai carreta carregada disso aqui. Ah, então você deve vender bastante, então. Tá vendo? Tô abrindo até lá perto da cidade lá, mano. Deixar mais próximo de vocês também. Dez. Tem dez caixas aqui. Eu tava contando aqui. Aí, meu patrão. Tá aqui, ó. A notinha. Aí, ó. Pega aí. Aí, já era. Fechou, então. Você fala pra Oriol lá, beleza? Aqui, chegou os produtos novos. Quando ele quiser mais, aí pode ele dar um toque aí que eu já preparo antes e deixo separado aí. Fechou. Qualquer dia eu tento vir buscar aí com ele aí, sei lá. Você tem funcionário aqui? Tem, né? Ah, hoje eu só tava trabalhando eu, mas geralmente quem trabalha aqui também é meu filho. Ah, entendi. Qualquer coisa eu chamo o Ariel pra vir aí comigo aí, né? Vem aí. Não, demorou, mano. Brigadão, hein? Valeu, obrigado, hein? Esses aí, nós tá por aí. Tá. Valeu. Falou, meu patrão. Tamo junto. Agora só motivo de acelerar, rapaziada. Ele lá pro Lava Jato. Mano, almoçar. Que eu tô morrendo de fome, mano. Vocês não tá entendendo. Maluco do céu. Pensa numa fome, mano. Mas enfim. Vamos acelerar. Ó. Fiorino acelera, hein, mano. Tá maluco. Vai ter uns negócios lá pra lavar ainda. Tem um... Parece que chegou mais caminhão lá. Negócio tá louco, mano. Nossa senhora, o bagulho chegou a rampar, mano. Mas enfim. Vamos acelerar aí, rapaziada. Bora, bora, bora. É, rapaziada. Já tamo aqui pertinho. Já chegamos na cidade. Chegando aqui, mano. Pelo amor de Deus. Essa fiorina aqui, mano. Não dá não, velho. Não dá, mano. Pelo amor de Deus. Meu Deus, mano. Que que é isso, velho. Mano, que tanto de caminhão. Não, peraí. Tirando os meus, mano. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis caminhões. Meu Deus do céu. Nossa, o Zé deve tá louco. E aí, Zói? Rapaz, você foi fabricar os produtos, é? Quase, mano. Ô, filho, é longe, rapaz. Mano, qual que é o caminhão aí, pai? É, mano. Eu tô vendo mesmo, mano. Olha isso. Não, ó. A partir de hoje, mano. Papo reto. Já vamos chamar uns caras aí pra trabalhar, porque não dá não, mano. Dá não. Não, nós tem que... Não, é verdade, mano. Nós tem que arrumar um funcionário, mano. Hoje, hoje mesmo, mano. Hoje, hoje. Hoje, vamos atrás hoje, já, mano. O bagulho tá foda, hein, mano. Caramba, mano. Vamos arrepiar isso aí, porque, rapaz, não aguenta mais não, mano. Vamos lavar. Eu já vou encostar o outro aqui do lado aqui, já, ó. Já meter macha também. Demorou. Demorou. Vou terminar isso aqui. Olha aí. Pode ir lá. Lava o produto, hein. Deu certo o produto lá? Então, deu certo, mano. Tá ali na fiora. Eu vou encostar ela aqui, pra não descarregar. Demorou. Não, deixa aí. Depois não é descarrega, mano. Vamos usar o que tem aqui. Demorou, demorou. Caramba, rapaziada. Olha isso, mano. Nossa, tem até um baú ali, mano. Nossa, um baú, uma carroceria. Mano do céu, velho. Nossa, lotou de caminhão no Lava Jato hoje, filho. Lotou, tá? Lotou de caminhão hoje, mano. Mano do céu, velho. Vamos lavar esses caminhões aqui, mano. Vamos lavar. Vamos ver no que vai dar, mano. Vamos ver se não vai aguentar lavar tudo isso hoje. Deixa eu encostar essa fiorina aqui. Tá bom, mano. Mas é isso, rapaziada. Vamos terminar de lavar esses caminhões aqui, mano. Bora. Caralho, que preguiça, mano do céu. Amanhã não vem trabalhar não, mano. Não, mano. Amanhã, pelo amor de Deus. Eu só vou vir aqui abrir só. Já vão contratar uns freelancers aí, mano. Ah, parça. Hoje mesmo. Chegar em casa, já vou mandar mensagem para os meus contatos, parça. Não, já vou... Amanhã vai ter que ter alguém aqui trabalhando por nós, mano. Demorou. Já vou arrumar uns também, mano. Que pelo amor de Deus, mano. Tá maluco. Tô quebrado, parça. Minha coluna tá doendo, mano. Você é louco? Eu tô quebrado, quebrado, mano. Pra casa eu vou tomar um banho, um remédio e dormir. É isso. Nossa, eu tô até com vontade de deitar nesse sofazinho aqui e ficar aqui mesmo, mano. Nossa, mano. Aí demorou, mano. Vamos aí então, Zan. Amanhã a noite tá aí. Demorou? Ah, eu vou tirar só uma soninha. Não, não vou não, mano. Vou levantar. Demorou, demorou. Falou, mano. É nóis. Falou, Zan. Caralho, mano. Que canseira, velho. Mas é isso. Vamos embora. Aqui. Até a próxima. E aí Quando. Aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti